Oi pessoal, bem-vindo ao módulo Portfólio. Nessa aula a gente vai falar como fazer um bom portfólio. E essa aula tá muito mais completa, muito mais rica, porque tem um participante especial. Rafael Valaperdi, sócio-diretor da Light Farm, que é super expert no assunto. E vamos lá. E a gente vai começar falando qual que é a importância, qual que é o peso do portfólio pra sua vida, pra sua carreira profissional. Eu acho que o portfólio, ele pesa mais do que tudo. Ele é uma continuação de você, ele é uma extensão de você, porque ele é a prova viva ali que você tá fazendo um trabalho, que você tá evoluindo. Muito mais do que currículo, muito mais do que qualquer outra coisa, o portfólio, ele é a prova do seu trabalho. Ele é a prova de que você é bom em alguma coisa. E ainda tem gente que, tipo, não valoriza tanto o portfólio quanto precisa, ou no alimento, ou não tem aquele capricho com o portfólio do jeito que ele merece, sabe? E vamos falar assim também, algumas coisas que você não deve fazer no portfólio de jeito nenhum. Rafa, acho que você tem mais experiência de ter recebido muitos portfólios, né? Sim, sim. Não, esse é definitivamente um assunto muito comum, e muita gente pergunta com dúvidas de como deixar o seu portfólio, como mandar. Eu mando um currículo no Vitai também, né? Muita gente ainda faz esse tipo de coisa, o que não necessariamente é ruim, mas não é o que as pessoas estão procurando em primeiro lugar. E eu gosto de falar um pouco sobre isso, porque a gente recebe muito portfólio. Todo dia tem alguém mandando um portifa pra gente, pra analisar, pede dica. Então, assim, dá pra triar um pouco de cara o que são as boas práticas, né? Pelo menos pro nosso negócio, eu imagino que tenha sinergia com muitos outros negócios, e as práticas que não são tão boas assim. Então, de cara, eu consigo falar que a gente precisa ser sintético. Todo mundo que tá recebendo portfólio, recebe portfólio frequentemente. Você vira e mexe num dia, recebe um, dois, às vezes mais que isso, se você estiver procurando uma vaga. Você tem que entender que o teu portfólio, ele não tá sozinho, ele tá... Igual quando você faz design de embalagem, você tem que contar que outras embalagens vão estar do lado dela, e que ela tem que chamar atenção, e às vezes ela vai chamar atenção por ser a mais limpa. E, assim, a dica número um nesse aspecto é seja sintético. Se eu tivesse que simplificar em como é o melhor jeito de sintetizar essa informação é... Número um, se apresenta, fala quem você é, quantos anos você tem e o que você faz. Número dois, elabora um pouquinho mais no que é o seu trabalho, o que você costuma fazer. E número três, qual é o seu objetivo, qual é a sua pretensão em entrar em contato ali com a pessoa. E, logo depois disso, coloca o link pro seu portfólio. Isso é um jeito muito simples de aglomerar a informação mais vital pras pessoas verem. Porque se você contar uma mega história, ou então mandar a pessoa pra um site que ela vai ter que ficar navegando muito, você já tá perdendo muitos pontos. Você já tá ficando atrás de outros portfólios que vão estar sendo mais sintéticos que o seu. Ou, às vezes, até quando o e-mail que você tá enviando, o corpo do e-mail é muito extenso. Você começa a falar os lugares que você acabou de sair, onde você trabalhou, o que você fez, que projeto que você fez, e começa a florear demais essa parte do e-mail. Demora pra ir direto ao ponto, que é exatamente isso que você falou, o que precisa. Se apresenta, fala o que você faz, qual é o seu objetivo naquela empresa, com aquele cargo, e já enviar o portfólio. E, assim, não fica contando. O e-mail não é um currículo pra você contar também. O corpo do e-mail precisa ser sintetizado, e o portfólio em si precisa ser sintetizado. Mas quando a gente fala portfólio sintetizado, portfólio claro, o que seria um portfólio que não é assim, por exemplo? Então, sobre o portfólio em si agora, né? Porque a gente falou da bombinha de informação que você tá mandando pra pessoa. Dali, ela vai pro seu portfólio. O que é um portfólio sintético? Em primeiro lugar pra mim é, eu não quero navegar pra achar o seu portfólio. Eu não quero um site que eu tenha que ir pra uma janela, eu fui pro seu site, depois eu tenho que clicar em trabalho, depois eu vou ver seu trabalho. Eu gostaria de clicar e já tô vendo. Então, é, não precisa elaborar o seu site ou qualquer plataforma que você use com muita complexidade. Por exemplo, as plataformas já estão cientes disso, e você vê que as mais comumente utilizadas como ArtStation, Behance, automaticamente, quando a pessoa chega no seu link, ela já tá vendo o seu trabalho. Então, isso é muito vital também, não esconder o trabalho de algum jeito. Deixa o mais exemplificado possível, pra que o seu possível empregador clique ali e já tenha um panorama bem completo do seu trabalho. Outra coisa muito importante também, e que você levantou anteriormente, é que usa o thumbnail do trabalho sendo algo que você fez ali dentro. Porque muitas vezes, trabalhando com computação gráfica, você faz trabalhos em grupo, mas você tem que ter muito cuidado pra discernir o que você fez exatamente naquele trabalho. Creditar. Creditar e usar o thumbnail, que é o maior chamariz que você pode ter, apontando diretamente pro que você fez no trabalho. Então, isso ajuda também a fazer o seu possível empregador entender qual foi a sua contribuição naquele trabalho. Então, vocês estão vendo que tudo que eu tô falando aqui é clareza na informação. Clareza em passar isso pras pessoas. E voltando um pouco nas ferramentas, qual que, assim, as mais famosas, ArtStation, Behance, e por que elas são boas? Porque elas são uma comunidade. Você consegue linkar trabalhos com outros artistas, acreditar trabalhos de outros artistas, já linkando no ArtStation, linkando no Behance. Você consegue ficar na lista ali de 3D, na lista de ilustração. Rola muitas coisas porque virou uma comunidade, e é legal você participar dessa rede, dessa rede social de portfólios. E a gente também tem as plataformas que fazem sites, site de graça ou site pago, que você mesmo consegue fazer, do tipo Wix, e tem outros. E a gente vai disponibilizar nessa aula um PDF com vários portfólios, assim, que são legais, plataformas tanto free, né, tanto de graça, quanto pagas, versão paga, qual que é a vantagem dela. Mas a gente vai falar aqui as nossas preferidas e alguns pontos que a gente gosta. Por exemplo, o ArtStation, eu acho que o ponto principal do ArtStation é que o RH do ArtStation, ele é melhor do que, eu acho que, qualquer uma. Ah, preciso, montei um projeto aqui, preciso dessa equipe de profissional, e linka no ArtStation, e aí eles já colocam o pré-requisito, se vai ser freelancer, se pode ser remoto, se vai ter locação, se vai ter ajuda na locação, tipo, se vai trazer alguém de fora, e se você se cadastra no ArtStation e coloca lá seus interesses de vaga, você vai receber e-mail todos os dias. É claro que você não se encaixa em todas as vagas, não é ainda super certinho esse algoritmo. Mas, assim, vai ter uma quantidade de vagas que eu não consigo encontrar em outro lugar, nem LinkedIn, assim, é tão focado. Não, é fantástico. E é uma grande inspiração pra gente, também, na plataforma do Unride, chegar nesse ponto de maturidade, assim, tá no nosso roadmap, porque a gente vê que funciona. A partir de certo ponto, comunidades como ArtStation ou Behance, eles vão ficando muito referenciais pra quem quer contratar. Então, isso é muito bom, né? Porque você tá ali unindo, no mesmo lugar que você se divulga, os empregadores estão indo lá buscar as pessoas. E esse aí bate, mais uma vez, no ponto de quanto importante é deixar o seu portfólio bonitinho e atualizado com o que você tem de mais interessante. O legal que eu acho do Behance, do ArtStation, eu acho que acaba chegando mais vagas. O Behance rola muito também vaga, rola muito o network, você manda mensagem, você consegue ser visto. Mas o Behance, eu não sei o que ele tem, que ele aparece, geralmente, se você só tem ArtStation, o Behance, um site que você registrou domínio e tal, geralmente o Behance aparece no topo do Google, quando você procura uma pessoa. Às vezes, até antes de Facebook e Instagram. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, o último portfólio que eu coloco é Behance, eu atualizo. Mas eu sempre atualizo todos, aí depois de um mês eu atualizo, tipo, ah, tem que colocar esses no Behance. E aí eu percebi que as pessoas acabavam entrando mais no Behance, porque justamente pelo topo do Google. E o Behance, ele tem uma coisa também legal, que ele é backupado pela Adobe, né? Que é um titã de computação gráfica. Então, eu imagino que isso traga muita credibilidade. E os ads, né? Pelo tanto de gente ali dentro, todo o sistema de algoritmo da internet acaba jogando lá para cima. Para quem não sabe, quando você compra um pacote básico da Adobe, ou completo, ou básico, você tem direito, o básico de fotógrafo, que é Adobe Lightroom e Bridge, acho que é só esses três, mas tem pacote menor e tem pacote maior que você tem direito a todos os aplicativos. Você tem direito de ter um Behance personalizado. Então, você coloca o seu domínio, aí ele fica mais parecido com o site. Você tem a versão Behance, igual a página da comunidade, que todo mundo tem, e você tem um site linkado no Behance. Aquele site portfólio, aquele site bonitinho, organizado. Sim, isso é legal para pessoal de direção de artes, geralmente, né? Onde você acaba tirando esse espaço ali de branding do próprio Behance e outras possíveis marcas e deixa bem sintético só com o seu trabalho. Para o pessoal de design, eu acho que isso pesa um pouco mais até, porque você está falando ali da sua escolha de apresentação, que é basicamente o que o designer faz. Ele está apresentando informação o tempo todo. Para a galera de 3D, por exemplo, eu não vejo tanto peso, assim, porque o foco do trabalho é outro. Mas não há muito uma regra, assim, nesse quesito. Eu acho que se você preferir focar mais no seu portfólio e deixar ele mais arrumadinho, vale a pena investir nesse tipo de coisa, mas também não se acanha, sabe? O mais importante é realmente deixar a informação lá e bem lealtada. Você tocou num ponto que eu lembrei de falar também, super legal, que é você tem que entender para qual público é seu portfólio. E a gente tem dois públicos, basicamente. A gente pode, a gente está servindo outras empresas e outros estúdios, então, de repente, o nosso público são outros artistas. E aí, para aqueles artistas, você consegue comunicar de uma forma mais técnica. Você consegue colocar o IP dos seus projetos, você consegue descrever ele, tecnicamente, os softwares e tal. Quando o seu portfólio é só para cliente final, você até pode colocar também um making of, um IP, mas tudo nele tem que ser mais comercial. Se você vai colocar um IP, ele tem que ser um videozinho rápido, a parte de software, a parte técnica. É menos importante do que você mostrar como foi feito. Tipo, você vai colocar um making of, a intenção é mostrar que deu trabalho que você fez do zero. A intenção não é mostrar se você usou uma técnica diferente que é nova e você é expert naquilo. Então, de repente, você atende só produtoras, estúdios e agências de publicidade. Então, você descreve toda essa... descreve toda a técnica, como foi feito. E se você atende só o seu público final, você coloca imagens mais claras do que foi feito. Você vai fazer uma modelagem, você não deixa lá no clay, no fundo cinza, se for cliente final, eu digo, né? Tipo, se você faz personagem e atende o cliente final, tipo o mascote, essas coisas. Você coloca um fundo coloridinho, explica que existem dois tipos de trabalhos, o trabalho que você finaliza o personagem colorido e o trabalho que você só faz a modelagem branca. Assim, não precisa usar essa linguagem tão simples, mas você precisa usar uma linguagem mais simples do que se você estivesse falando para alguém da sua área. Sim, é muito interessante. Às vezes, mais importante até do que fazer é entender para quem você está fazendo, para quem você vai comunicar. Sim, concordo totalmente, faz todo sentido. Quando eu comecei minha carreira, né? Há uns dois anos atrás, porque, afinal de contas, temos 18 anos de idade. Mas acho que você também. Quando a gente começou, rolava muito o tipo, ah, e portfólio impresso, será que é válido a gente fazer uma pastinha, colocar ali os nossos prints, os nossos desenhos, os nossos designers, os nossos logos? Será que ainda é válido você pegar uma pastinha e mostrar, ou você fazer, hoje em dia, que você não tem a possibilidade de mostrar pessoalmente, mas você fazer algum tipo de impresso mais bonito e enviar para o lugar que você quer trabalhar? Você acha que vale isso? É uma ótima pergunta. Eu acho que é tudo sobre a impressão que você quer causar. Por exemplo, quando você faz o que você acabou de comentar anteriormente, que é trabalhar para outros estúdios, eu acho que isso teria uma relevância um pouco menor para outros artistas, porque ele entende tecnicamente o que ele precisa e ele não está tão preocupado assim com a apresentação física, porque ele já consegue ver aquilo com muita clareza. Agora, se você trabalha para uma agência ou clientes que são mais focados nos resultados e não nas partes técnicas, você pode causar uma boa impressão também. Eu tenho um exemplo sobre isso, que é assim que a gente começou aqui no Brasil, mesmo nosso trabalho sendo majoritariamente digital, a gente imprimiu bastante dos nossos trampos em A3, ou seja, folhas grandes assim, e levava em uma pasta para reunião. Aquilo ali ajudava um pouco a gente a entreter. Era basicamente que as pessoas pegassem o trabalho e conseguissem olhar. O fato de ser físico, ela pega, ela olha, ela passa para outra pessoa. É um pouco diferente a experiência do que você olhar numa tela, você não tem a experiência tátil e os detalhes também são um pouco valorizados. Estou dizendo que é importante que você imprima seu portfólio? Não necessariamente, só que saiba que você pode causar impressões diferentes e no final do dia é tudo sobre pessoas, como você apresenta a informação para as pessoas. então pode sim ser legal você fazer coisas diferentes. Por exemplo, outra coisa que a gente fez com a Light Farm foi criar o livro da Light Farm que é basicamente um cartão de visita gordo, sabe? É um cartão de visita pesado que agrega valor no seu trabalho. Tudo isso é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal, de modo que o cara está pegando ali e é pesado e ele tem a capacidade de folhear e deixar na mesinha dele lembrando da sua marca. Você está entendendo? É mais do que apresentar o trabalho, é fazer toda a valorização ao redor dele. Legal. Tem também aquela, tipo, ainda tem pessoas que colocam, que fazem impresso, que colocam em pasta e eu acho que isso também atrapalha um pouco a relação que ela tem, quando ela tenta fazer network, tipo, ela vai para um evento de quadrinhos ou de design, enfim, e aí ela leva a pasta dela e ela fica mostrando para as pessoas naquele lugar a pasta, só que é uma pasta que, se tiver mais de um desenho para você mostrar, você já está fazendo a pessoa perder tempo porque aquela pessoa não estava esperando que ela ia fazer um portfólio review se não foi pré-combinado o portfólio review ou então, tipo, sabe, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa, você pegar um celular para uma pessoa que você não conhece e falar assim, ah, olha aqui as fotos do meu gato, aí você não mostra uma foto bonitinha, você mostra, tipo, 800 fotos, fica passando e isso vai cansar, você vai estar fazendo isso no momento errado e a pessoa que está vendo, se ela começar a achar cansativo ou se ela vê que tem uma pasta e ela sabe que por educação ela vai ter que olhar aquela sua pasta, já matou, pode ter trabalhos lindos, mas o momento que você fez isso, então, não sei se pasta ainda é válido por conta disso, né? por exemplo, se você estiver indo para uma reunião onde você sabe que aquele tempo ali vai ser utilizado para avaliar o seu trabalho, avaliar se a pessoa vai trabalhar com você, é super válido você firular entre grandes aspas a sua apresentação porque você vai agregar valor a ela, mas se você está em uma situação mais circunstancial, você tem que ser mais rápido, mais sagaz, conseguir mostrar mais coisa em menos tempo, então, sim, quando você chega em uma pasta em uma situação inoportuna, vão querer correr de você, ele vai fazer o efeito oposto ao objetivo. E agora, o ponto atual que é a rede social, a gente pode usar a rede social como portfólio, mas ele é válido, só ele é válido como portfólio? O que você acha? Então, eu acho extremamente necessário, porque tem muita gente hoje que usa muita rede social de forma de trabalho, nem é social como para entrar em contato com seus parentes ou amigos, e está ali só procurando gente mesmo, eu particularmente vivo em rede social e estou sempre vendo o trabalho das pessoas, então, é legal ter o material ali, isso ajuda um pouco, mas eu não deixaria só ali, eu acho que deixar portfólio baseado somente em rede social não é muito bom porque você tem muito noise, rede social tem muita informação em tudo que é canto, então, não ajuda a focar, é bom ter porque facilita, se tiver alguma pessoa ali que acabou chegando em você para a rede social, isso é extremamente comum, vai ajudar, mas não se baseia só nisso, deixa ali como mais uma oportunidade de mostrar seu trabalho. Eu acho que o problema de portfólio em rede social, o único problema na verdade que eu acho é porque ele não é estático, então, você coloca o seu desenho, a sua arte e aí ela vai rolar para baixo, então, sabe, se você postar algum processo de alguma outra coisa, se você ir postando, ela vai ficar lá embaixo, o portfólio que você, o portfólio principal, vamos colocar, aquele que vai virar o seu site limpinho, ele vai ficar estático ali com uma seleção um dos melhores, então, mas assim, com certeza, é muito válido fazer da rede social o portfólio, na verdade, assim, sinceramente, eu acho válido fazer de todas as redes do seu portfólio, no seu LinkedIn, você coloca as coisas do seu portfólio, no seu Instagram, você coloca muito do seu processo, então, quem te acompanha no seu Instagram, vai acabar tendo uma, quase que uma intimidade com o que você faz, sabe, porque você vai postando os seus whips, seus processos, as fases que está passando o trabalho, é claro, quando você pode divulgar isso, Facebook também, mas assim, Facebook é aquela coisa, você vai compartilhar um outro post de alguém, ele vai para baixo, você vai fazer, então, ele vai misturar e ele não vai ser estático, ele vai ser passageiro. Tem uma dica sobre isso, que é, usando rede social para fazer isso, é legal você criar um álbum mesmo, sabe, ou algo que agrupe a informação ali e que a pessoa que está procurando o seu trabalho consiga ver, tipo, clicou nas suas fotos, tem claramente ali o seu trabalho, isso ajuda bastante também, ao invés de ficar só postando. Outra coisa que ajuda é você criar, de fato, uma página de rede social que é de trabalho, né, que é de portfólio e não misturar tanto com a sua vida pessoal, é um outro jeito de deixar isso mais sintético, mas lembrem-se, eu acho que é complemento, assim, usar só rede social de portfólio, eu acho um pouco arriscado demais. Sim, precisa ter um principal, né, tipo, usa tudo como portfólio, mas tenha o seu site principal da sua seleção, dos melhores. Agora, eu acho que a parte mais importante de um portfólio, também, primeiro, é ele ser muito claro, sintetizado, bonito visualmente, ali, mas uma coisa muito importante é você, é você entender qual que é a mensagem que você está passando, e essa mensagem, ela pode ficar confusa, quando você é uma pessoa que sabe fazer vários tipos de coisas, então, você sabe editar vídeo, então, você posta alguns vídeos editados, você sabe fazer vinheta em 3D, você sabe fazer motion em 2D, você já desenhou hora ou outra um personagem e colocou, você já desenhou um cenário uma vez na vida e colocou aquele cenário, então, você acaba colocando, assim, tudo no portfólio que você acha que está bonitinho, você coloca nele, e não é porque você fez e ficou bonito, não é necessariamente você precisa colocar no portfólio, você precisa focar o seu portfólio em trabalhos que você quer prestar, se você quer prestar todos esses tipos de trabalho, fica um pouco complicado porque, para quem está contratando, para quem está olhando o portfólio e vê de tudo, se não for o portfólio de um estúdio, de uma equipe, aí você sabe que, dentro dessa equipe, consegue passar por todas essas áreas e fazer de tudo, mas se for de uma pessoa só, pode dar a impressão, a não ser que você seja super experiente e prove isso, mas pode dar a impressão que você não é bom em nada, ou que você não é experiente em nada, que você fez poucas coisas na sua vida, uma de cada vez, então não é porque você fez o trabalho ou que você sabe fazer, você necessariamente precisa mostrar isso, então, por exemplo, se você quer focar mais em 3D ou se você é melhor em 3D, se é o que você está estudando, mas você já fez várias pinturas digitais, fez ilustração antes de criar uma carreira 3D e você posta o que você fez antes e antes de fazer ilustração, você era uma pessoa que fazia folder e você coloca antes também e às vezes rola aquele desespero, ah, se não chegar a trabalho em 3D, vai que chega de ilustração, vai que chega de folder, sabe, acaba sendo um desespero para pegar trabalho, mas eu acho que isso é um empecilho para você pegar trabalho, você acaba diminuindo suas chances de pegar, seja em qualquer área, se você não focar tanto e não precisa, assim, super focar e ser especialista, você pode ser um generalista, mas igual a gente estava falando na aula anterior, um generalista não quer dizer que você vai saber de tudo, de todas as áreas, um generalista geralmente assim, generalista 3D, pelo menos fecha o 3D, ah, eu sei modelar, eu sei rigar o básico, eu sei fazer o look dev ali que dá para o gasto também, eu sei o básico da animação de alguma coisa, mas você foca no 3D, ah, um generalista de motion designer, ah, eu sei fazer flat, eu sei fazer esse estilo, eu consigo animar de tal jeito, eu consigo animar um graph em cinema 4D, você sabe usar várias ferramentas, vários estilos, mas você fecha no motion graphics, entendeu? Então assim, você pode ser um generalista, mas cuidado para não cair de effects para folder e cardápio, sabe? Começa a distanciar muito, porque senão começa a confundir, né, quem está olhando esse portfólio. Sim, eu acho totalmente válido e o que a gente está falando aqui é um drama clássico que é o especialista versus generalista e a verdade é que ser um bom generalista é muito difícil e as pessoas quando estão principalmente em início de carreira, elas gostam de mostrar serviço, gostam de mostrar eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas acaba ficando um pouco fininho demais em cima de tudo e essa característica é... muitas vezes a pessoa acha tipo, poxa, eu estou bem porque eu sei fazer de tudo, mas cuidado com isso, porque ser um generalista que está bem no mercado quer dizer que você tem que saber de tudo com proficiência e isso é difícil, isso é muito difícil você entender de tudo num nível que seja a qualidade de venda de portfólio. Então, assim, o que você comentou também é muito importante, você entender qual é o nicho de operação que você está, se vai ser motion ou se vai ser cinematic ou se vai ser publicidade ou, sabe, cada um desses é o seu nicho que tem múltiplas outras especialidades ali dentro, mas o importante é que tenha qualidade, é que você mostra que você consegue fazer qualidade ali. Alguns portfólios onde eu vejo isso dar certo é onde a pessoa tem uma característica generalista, mas quando você entra no projeto ela descreve bem ali tudo que ela fez e como ela conseguiu ligar uma atividade a outra porque isso acaba dando profundidade, ele não fica só como um projeto de um tipo, um projeto de outro, você mostra ali que você interagiu com outras áreas, sempre mostrando uma linha de coesão, sabe, no que você é bom, mas você está conseguindo trazer aquilo para outras múltiplas áreas também. Então, basicamente é isso, assim, ser generalista é muito poderoso, mas cuidado, porque você precisa ter um nível de profundidade no conteúdo também. Uma experiência. Na aula anterior que a gente falou um pouco sobre generalista e especialista, eu peguei nesse ponto, assim, que o profissional que vai ser bem valorizado é aquele que consegue resolver problema. Então, se você for um generalista, experiente, que realmente passou por um estudo de animação, passou por um estudo de publicidade, passou por isso, e você ficou alguns anos nisso, você cometeu alguns erros e consertou e viu problemas, enfim, você é expert em vários assuntos, você é um generalista, você já dirigiu projetos de diretor, geralmente generalista, então você vai ser valorizado pelo fato de você conseguir resolver problemas dentro da empresa, lógico, naquela situação que você, naquela situação física que você escolheu estar, então naquele tipo de empresa que você está, da mesma forma que um especialista vai conseguir resolver problemas na área dele. Então, você só tem que deixar claro que tipo de problemas você vai conseguir resolver. É engraçado, né? Então, resumindo legal, a gente sempre volta nessa questão da clareza, da clareza da comunicação, o seu portfólio tem que estar claro, bonitão e exemplificando bem o que você planeja fazer, o que você pode fazer pelas empresas. Então, é isso, pessoal. Então, eu convido todo mundo agora a postar aqui no fórum um link do seu portfólio e antes de postar um link, dê uma limpada nele e já coloca aonde você hospedou o seu portfólio, se foi no Wix, no ArtStation, no Behance, mas assim, coloca um link só e fala o porquê que você usa aquela ferramenta. Por exemplo, se você colocou um link do ArtStation, por que você escolheu o ArtStation? O que você viu aí que você achou que é melhor do que os outros? E aproveita também para dar aquela faxinada, né? Porque a gente sempre pode dar uma melhoradinha, se você olhar com cuidado, você vai ver que tem um projeto que está deixando um pouco, está começando a destoar dos outros. Então, dá essa olhada com cuidado, isso também é bom para você identificar onde você poderia melhorar ele. sempre pensa no portfólio como a sua melhor ferramenta para se apresentar.